É hora de botar a mão na massa com a linha de massa estrela. Com menos água na composição, mais macia e cheirinho de frutas. Pra dar forma à imaginação, muitos doces divertidos. Lanchinhos pra acompanhar a diversão e piquenique de brincadeira. Au au! Tem até pet shop pra receber os amiguinhos de quatro patas. Novidades da estrela pra deixar tudo mais divertido. Dia das Crianças Estrela. Um mundo pra você brincar e brilhar.